No dia 25 de novembro, durante missa celebrada na Igreja São José Operário em Santos, um grupo de casais assumiu a tarefa de serem os novos casais responsáveis de equipe no movimento das equipes de Nossa Senhora. A missa foi presidida pelo padre Geraldo Lelis e co-celebrada pelos padres Lucas Alves e João Bosco Pinto. Na processão de entrada, os casais responsáveis que estão deixando o cargo trouxeram a imagem de Nossa Senhora que representa cada equipe. Na Diocese de Santos, o movimento das equipes de Nossa Senhora existe há mais de 60 anos e atualmente conta com mais de 20 equipes. As equipes de Nossa Senhora contam ainda com a orientação espiritual de um sacerdote chamado Sacerdote Conselheiro Espiritual. Essa é uma cerimônia que acontece anualmente e representa um momento de particular importância, pois os novos casais assumem a responsabilidade de promover na sua equipe a vivência do carisma e da espiritualidade do movimento. Os casais responsáveis tornam-se a referência para animar e motivar os casais da equipe na vivência da espiritualidade matrimonial, acompanhando-os também nas dificuldades e conquistas da vida familiar. Vocês, casais responsáveis, deverão subir um monte para ouvir a voz de Deus. E ouvindo a voz de Deus, vocês deverão, logo a voz, descer este monte e levar esta palavra ouvida a todos os membros da equipe de Nossa Senhora. Casais que não rezam, casais que não meditam a palavra de Deus, casais que não participam da Santa Missa, casais que não são comprometidos com o movimento de Nossa Senhora, não deverão assumir o compromisso de serem responsáveis pelas coisas. Vocês são coordenadores, vocês irão coordenar, vocês não irão mandar, irão coordenar junto com o sacerdote. Vocês irão suprir, ou tentar suprir, as necessidades de cada equipe. Vocês são responsáveis para alimentar a alma de cada equipe. Ainda nessa celebração, todos os casais que fazem parte do movimento renovam seu compromisso de equipistas, em que se comprometem a fazer de sua vida familiar um testemunho de amor a Deus, defender a causa da família, amando-se, respeitando-se e ajudando-se mutuamente pela causa do reino. Os novos casais responsáveis por equipes vão passar agora por um período de formação para melhor responderem a essa tarefa, que tem a duração de um ano. Amém. 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 Amém.